Ficou bom, ficou bom, cara Ficou bom, cachorro Tá comandando? Lógico, cachorro, Jão Vou fazer um take assim, vai ficar pesadíssimo, Jão Rapaz, se voltar mais, você é capaz Vamos lá pra essa parte Salve, salve Olha o que tá no toque aqui Mano, ladders Fiquei fazer uma pausa pra just É o ódio de São Paulo, Nego Explica como é Já desligou o celular Engraçado Esse negócio é explorado Ots O que foi? Dá um salve Qual é o recado de hoje? Mandamentos do Igrim Minha mulher tá me ligando agora, calma aí Ots Dá um salve, rap Ots Bora aqui com os meninos Encostou no baile funk e os menino abasteceu Encostou no baile funk e o Pereira abasteceu Deu fumaça, deu goró e nela a brisa bateu Essa menina é maluca e gosta de jogar na cara Tchau